5 animais que podem acabar com um tigre siberiano fácil. 1. Crocodilo de água salgada. Ele pode chegar até 1 tonelada e 6 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, a mordida de um crocodilo pode chegar a inacreditáveis 2.000 quilos de força. Mata fácil o tigre dentro e fora da água. 2. Hipopótamo. Pesa até 1.800 quilos. Sua mordida pode chegar até 850 quilos com esse peso e estrutura. Ele acabaria fácil com um tigre siberiano. 3. Rinoceronte. Os rinocerontes são grandes mamíferos perissodáctilos da família rinocerontidae, que ocorrem na África e na Ásia. A rapidez somada ao seu peso, que pode chegar a 3.600 kg, faz com que seus ataques sejam extremamente violentos. Ele acabaria com um tigre facilmente com sua mordida ou com seu chifre pontudo. Deixa o like para a parte 2.